Fala, galera, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Oliveira e hoje a gente vai comentar um assunto que a gente usa o tempo todo no nosso cotidiano, que são as figuras de linguagem, beleza? Então pega teu caderno, pega tua caneta, pega teu material e vem, vem ser feliz. Bem, galera, seguinte, hoje a gente vai falar do processo de figuras de linguagem. Bem, o processo de figuras de linguagem nada mais é do que uma estrutura estilística que a gente utiliza no nosso cotidiano para dar mais expressividade para a nossa linguagem, né? Para deixar a nossa fala muito mais rica de situações, beleza? Você já imaginou a sua vida sem as figuras de linguagem que são muito norteadas pela relação de conotação? Imagina, cheguei em casa, cara, quebrei a cabeça para fazer a questão. Tua mãe escuta, pensa no sentido denotativo, no sentido real. Meu Deus, fraturou a cabeça. Vamos levar aí para o hospital. Ou seja, aquele sentido ali não era o sentido de fratura, né? Era o sentido de você ter dificuldade para trabalhar em cima daquela questão. Então a gente utiliza o tempo todo esse processo de conotação em cima das figuras de linguagem para dar maior expressividade para a nossa linguagem, para trabalhar muito mais riqueza em cima das formas de fala, beleza? Então isso tudo é fundamental na nossa utilização de dia a dia, beleza? Então a primeira figura de linguagem que a gente vai trabalhar são as figuras de palavra, onde eu vou utilizar as palavras para dar mais expressividade aos meus aderentes. Então vem para cá. A primeira figura de palavra que a gente vai trabalhar é justamente o processo de comparação, beleza? A comparação a gente também pode chamar de símine, beleza? Eu também tenho essa forma de denominação dessa figura de linguagem, beleza? O que vai acontecer? Quando eu tenho uma comparação, eu tenho todos os elementos comparativos, ou seja, eu vou ter a forma explícita da utilização dessa comparação. Quando eu falo o homem é como o leão, precisa de liberdade? Repara aqui, eu estou fazendo a comparação entre o homem, beleza? E o the lion, aqui ó, meu leãozinho. Só que tem um detalhe que é fundamental nessa história. Eu estou utilizando o quê? O meu conectivo como, beleza? Esse conectivo como está deixando essa minha comparação de uma maneira explícita. Eu estou indicando através desse meu conectivo que eu estou fazendo essa comparação. E isso é um processo, uma figura de linguagem chamada de comparação. Perfeito? Só que eu também posso fazer a comparação da comparação com a metáfora. Olha que loucura. Da metáfora. A metáfora é uma das principais figuras de linguagem que aparecem tanto no vestibular, quanto em provas militares, quanto no seu dia a dia. O tempo todo a gente metaforiza os elementos, beleza? E aí a forma implícita de trabalhar o processo de comparação é justamente a metáfora. Eu tenho que fazer uma comparação, só que de maneira implícita, tudo bem? O que acontece? Vou ter basicamente o mesmo exemplo aqui no meu processo de metáfora que eu trabalhei em cima do meu processo de comparação. Quando eu falo que o homem é um leão, repara, eu continuo fazendo o meu processo comparativo entre o homem e o leão, beleza? Só que como eu não tenho a comparação, como eu não tenho o conectivo comparativo, como eu não tenho a característica que relaciona o homem e o leão, eu estou trabalhando isso de maneira implícita. Essa forma implícita me remete a um processo de metáfora, tudo bem? Eu tenho metáforas fáceis de serem identificadas, porém eu tenho metáforas um pouco mais complexas. Por exemplo, a prova da UERJ é rainha de trabalhar elementos metafóricos mais complexos. Por exemplo, caiu uma vez uma situação muito parecida com essa frase. Os poemas, esses oásis, inundam o deserto da referencialidade. Vem comigo, se liga aqui, Baby Shark. Eu tenho o seguinte, ó. Eu estou fazendo o processo de comparação entre poemas e quem? Os oásis, beleza? São pontos de água dentro do meu deserto. Show de bola? Da mesma forma, como eu estou comparando o meu deserto com o processo de referencialidade, beleza? Então reparem que eu tenho esses dois processos comparativos aqui. O que ele quis dizer com essa frase? Vamos pensar num processo de linguagem? Bem, quando ele pensa nessa relação de poemas, como oásis, e quando ele pensa nesse processo de deserto e de referencialidade, pensa comigo, o que é uma linguagem referencial? É a linguagem denotativa. É o que a gente utiliza no nosso sentido literal. E aí, meu parceiro, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um desertão. Vamos pensar aqui como um desertão? Aqui, ó. Pensa que isso aqui é o Saara. Show de bola? Tem o meu Saara aqui, beleza? Olha o tamanho do deserto. Muito grande. Mas eu tenho pequenos pontos de água dentro desse deserto, beleza? Aqui, ó, que são os meus poemas. onde, nos poemas, a gente vai trabalhar a linguagem mais conotativa. Ou seja, galera, quando eu trabalho esse meu processo, quando eu trabalho esse processo de comparação entre poemas e oásis, estou comparando os dois, e também estou comparando o deserto com referencialidade. Então eu tenho duas metáforas em cima dessa mesma frase. Uma frase que já caiu na prova da UERJ, é uma frase famosa, principalmente em convênios em livros, e vocês provavelmente vão se deparar ao longo do processo de vestibular e de provas militares, quando estudarem esse processo de figuras de linguagem. Perfeito?